Música Olá, boa tarde. Mais uma vez hoje aqui no restaurante Salero. O meu nome é José Vicente e estou aqui para vos preparar hoje um prato ligeiramente diferente do que é habitual. Vamos fazer um frango gramaçala e perguntar a vocês, mas que raio de nome é esse? O que é que é um gramaçala? Gramaçala é uma variação e pode-se entender em Portugal como sendo um caril. Mas nós vamos fazer um caril específico. Nós vamos fazer um caril onde vocês vão receber os vossos amigos e eles vão perguntar o que é que este tem de diferente, de tão saboroso e de tão inusitado que será no vosso prato. Vamos começar? Música Vamos começar então com um pequeno refogado simples e tradicional. Vamos começar por picar a nossa cebola. Em seguida, laminamos uns alhos. Agora, muito importante, quando estamos a fazer o nosso refogado, e isto é ligeiramente diferente do que é normal, nós com o nosso refogado normalmente utiliza-se uma gordura que é o azeite, desta vez vamos utilizar três gorduras. No final explicarei o porquê das três gorduras. Vamos utilizar um pouco de azeite. Música Vamos utilizar em igual porção um pouco de óleo também. E vamos utilizar em igual porção também um pouco de manteiga. E agora, ligamos o lume e deixamos refogar durante três ou quatro minutos, enquanto fazemos a preparação do outro elemento. Música Temos aqui um frango previamente cortado. Há quem prefira deixar a gordura do próprio frango, há quem goste de tirar a pele ao frango, eu dou-vos o benefício, cada um atuará como mais gosta. É simples, ou deixam, cada um um paladar ligeiramente diferente, ou então retiram, que em termos estéticos ficará mais bonito. Eu vou retirar. Música Ora bem, vamos introduzindo, vamos introduzindo então a nossa proteína, já sem a pele, já sem a pele. Uma ou outra com a pele, se quiserem deixar para poderem aquilatar da diferença que efetivamente faz no prato e no sabor de ter ou não ter a pele. Música Não se esqueçam de ir temperando, um bocadinho de sal. Música E vamos deixar o refogado continuar. Conforme o refogado vai continuando, nós vamos juntando os nossos ingredientes. Mexendo bem, envolvendo a cebola e o alho com o nosso frango. Música É a altura então de introduzir o tomate cortado aos quadradinhos sem pele. Música Música Nesta altura podemos começar a introduzir os nossos temperos. Neste caso vou pôr um bocado de cominhos. Música Um bocado de açafrão das índias. Música E um bocado do tal garam masala, que é um ingrediente que hoje em dia praticamente em quase todas as grandes superfícias conseguem encontrar. Música Metem um bocadinho de piripiri para ir ganhando o paladar ao próprio piripiri. Música E mais uma vez continuam a mexer para que vá envolvendo. Música Como puderam ver, o nosso garam masala começa a adquirir aquele tom inconfundível do caril garam masala. Música Nesta altura em que já temos os ingredientes todos envolvidos, vamos adicionar um pouco de vinho branco para que ele coza lentamente e que estufe lentamente com o vinho branco. Música Mais uma vez, nunca esquecer, sempre a envolver o garam masala. Música Eu particularmente habituado à comida moçambicana e tendo vivido em Moçambique tantos anos, nós sempre estivemos habituados a fazer o caril. E no caril, obrigatoriamente, tinha que ter 3 ou 4 batatinhas. As batatas absorvem o molho do caril e quando comemos as batatas é de uma degustação, é de um prazer absolutamente incrível. Vamos lá então. Música Introduzidos todos os ingredientes, vamos retificar o tempero. Vamos retificar o tempero. Vamos ver se está a nosso gosto, onde está a nosso gosto. Eu no meu caso desta vez colocaria um bocadinho mais de sal. E vamos deixar refogar aqui durante cerca de 10 a 15 minutos. Fim do qual vamos colocar o último ingrediente. E o último ingrediente é sem dúvida a colocação de uma das ervas mais agradáveis para mim, que é os coentros. Os coentros, tal como a salsa, devem ser colocados no final do cozinhado, porque não devem ser cozinhados. Depois de cozinhado um coentro ou uma salsa vão feios para a mesa, não têm o mesmo paladar. Devem ser colocados no final, envolver e servir. Música Como mencionámos há bocado, no início do nosso programa, nós colocámos o azeite, o óleo e a margarina. E eu disse que havia um pequeno truque, o porquê destas três uniões. Se vocês olharem, nós colocámos três gorduras, três vegetais e se olharem para o molho, ausência de gordura. Vamos agora terminar o nosso prato, fazendo a introdução dos coentros. Música Reparem que mal introduziu os coentros, desliguei o lume. O nosso prato está pronto. Música Vamos então fazer a montagem do nosso prato. Gostaria que reparassem a textura do nosso frango. Se deixarem cozer no ponto certo, nem menos, nem demais, mas no ponto certo faz um ponto de cozedura que a carne fica extremamente terrinha. Se fizerem o ponto de cozedura muito rápido, a carne pode se tornar elástica e rija. Se deixarem cozer um bocadinho mais, a carne vai se tornar terrinha. Não deixem cozer demais, não desfaz-se na boca. Mas este é o ponto certo. Música Queria-vos deixar aqui uma pequena dica para quando estão a terminar os vossos pratos e que o prato está absolutamente fantástico e vocês ao fazerem o empratamento, pingou aqui, pingou ali. Há alguma maneira de impedir isso. Metam um pratinho por baixo da colher e acompanhem para a direita e para a esquerda com o vosso prato e vão ver que o resultado final é absolutamente fantástico. Música Aqui está a tal batatinha que vai fazer toda a diferença. Música Vejam este aspecto delicioso. Colocamos um bocadinho de coentros, mais uma vez, fresquíssimos, que dão um paladar absolutamente incrível. Duas ou três gotinhas só de piripiri em cima do frango. Temos o nosso prato praticamente pronto. Eu vou ver aqui só uma pinguinha. A garganta começa a apertar de estar a cozinhar este tempo todo. E acho que este prato vai extremamente bem com o vinho branco. Neste caso estamos a falar de um vinho branco que é o Joaquim Madeira. É um vinho branco do Alentejo que eu acho absolutamente fenomenal. À vossa e vamos terminar o prato. Música Aqui temos o nosso resultado final, o nosso caril de frango garamaçala. Deve e pode acompanhar com um arroz basmati bem soltinho. À vossa maneira, desde que seja basmati e tenha aquele cheirinho agradável, vai combinar muito bem com o vosso caril. E não se esqueçam, mais uma vez, um copinho de Joaquim Madeira. Bom proveito, desfrutem com os vossos amigos. Até à próxima. Música 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 Música